Boa tarde, meu boa tarde aí para o pessoal do meu canal, aproveitando aí pedir para o pessoal que me fez dar uma praia que temos aqui andando com o rolo, com o compressor, fazendo para lavar, muito interessante no pessoal que trabalha na empresa aqui de férias, e eu como voltei antes de férias, estou ajudando aí para deixar tudo em ordem para quando o pessoal voltar, está tudo funcionando, vamos filmar um pouco aí para o pessoal ver, estamos levando aqui, está chovendo, mas no caso estamos levando ele, não é um percurso muito grande, levando até um lava-cara aqui, onde eles vão lavar, foi feita a manutenção dele, aí agora vai ser lavado e vai esperar para quando todo o pessoal voltar de férias para começar os trabalhos de modo integral, agora nesse período está só um pessoal mais para socorro, para pequenos trabalhos, é isso aí, estou levando o bichinho para quem tem curiosidade, esse aqui é de marca alemã, é um Bomag, um compressor com o rolo computador bem potente, e é usado aqui para compactar calçamento, compactar mais cascalho, que aqui nós trabalha cascalhando estradas, é usado para esse fio, tem também um da marca Caterpila, esse da Caterpila não é cabinado, esse da Bomag é mais novo e daí é cabinado, tem ar condicionado, eu trabalhei nessa empresa aí faz nove anos, faz nove anos que eu trabalho, trabalhei praticamente aí uns sete anos só com rolo compactador, aí depois eu comecei a trabalhar com retroescavadeira e estamos aí com retroescavadeira agora, agora estamos fazendo apenas, digamos assim, um favor, um trabalho de levar o rolo aqui, que é de um colega que trabalha, e também se for preciso, em qualquer outro horário, o que o operador dele não estiver disponível, a gente trabalha de qualquer maneira, faz o meu trabalho mais, que eu executo no carro da ereta escavadeira, trabalho com rolo também, como trabalhei todos esses anos né, e também trabalho com caminhão, mais caminhão caçamba né, eu, para esse vídeo não ficar muito comprido, e como eu estou né, trabalhando, vou finalizar aí, já deu para o pessoal ver um pouco aí, do trabalho da gente né, um abraço a todos, Deus abençoe a vida de cada um, quem puder me ajudar aí no canal, deixo meus sinceros agradecimentos, paz e graças. Obrigado. Obrigado.